Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. E pra começar, nesta quarta-feira última, dia seis, o SBT anunciou que a jornalista Carla Viena assinou um contrato com a emissora e a partir de agora irá comandar um especial de Dia das Mães, o Nossas Mães. Após ter trabalhado na TV Globo por 24 anos, a jornalista havia sido contratada pela CNN Brasil em 2020 para apresentar os programas Visão CNN e Expresso CNN. Porém, no mês passado, ela anunciou que pediu demissão. Carla irá estrear do SBT a partir do dia 6 de maio. Em nota enviada pela assessoria da emissora, ela disse que pensou que o convite fosse uma brincadeira e se mostrou empolgada com o novo programa. E a Globo acelerou a chegada da segunda fase da novela Pantanal e cortou cinco capítulos de acordo com a comunista Carla Bittencourt do portal Notícias da TV nesta quinta-feira. A mudança de fase está prevista agora para o próximo dia 12, na terça-feira que vem, quando novos personagens serão apresentados e alguns ganharão outros atores, como são os casos do José Leôncio, que depois agora a cargo de Marcos Palmeira, e Madeleine, que vai ser defendida por Karine Telles. Contratado há um ano para função de comentarista, Roque Júnior não é mais funcionário da Globo. De acordo com o portal Notícias da TV, o exagueiro pediu demissão da emissora para se dedicar aos estudos e trabalhar como gestor de futebol, cargo que já ocupava antes de entrar para a TV. Roque Júnior comentava jogos no Sport TV e no Premiere e não deve ser substituído por outro ex-jogador, visto que Richardson chegou recentemente à empresa. Colegas de trabalho teriam ficado surpresos com a saída repentina do ex-zagueiro. O ex-atleta chegou, inclusive, a comentar jogos da seleção. Faustão Nabande tomou um susto e tanto. Acontece que a equipe técnica da atração fazia testes de luz e som quando uma faísca provocada por um equipamento de solda colocou fogo em uma cortina. A informação foi divulgada pela Quem e confirmada pela assessoria de imprensa da Band. Em comunicado enviado à imprensa, a Rede Bandeirantes informou que apesar do grande susto, não houveram feridos, pois felizmente não era dia de gravação. Desse modo, os poucos funcionários presentes ficaram bem. E ficamos por aqui com mais uma edição de Acontece na TV. Grato pela atenção, grato pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!